Opa, aqui é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a essa que é talvez a aula mais forte, mais impactante que eu já ministrei desde que eu comecei essa série de aulas aqui no YouTube. Toda quinta-feira, às 16 horas, eu ministro uma aula para o seu crescimento, seja o crescimento na área pessoal, familiar, espiritual, profissional, enfim, toda quinta-feira nós estamos aqui ou para uma aula ao vivo ou para uma transmissão de alguma aula que eu gravei previamente para que você tenha conteúdo novo toda semana. E hoje o tema é as bênçãos ocultas na gratidão. É uma aula forte, impactante, que eu peço total atenção para você, eu peço que você não se deixe levar pelo título da aula. Nossa, Ramon, eu já sei o que é gratidão, eu já sei o que é ingratidão, eu sei quais são os efeitos, as bênçãos por trás da gratidão, eu sei quais são os problemas que a ingratidão pode trazer, pode causar, mas eu peço que você não se deixe levar pelo título da aula e não trate esse tema com ignorância, com desprezo, com menosprezo, mas separe aí os próximos minutos para assistir essa aula, porque ela vai valer a pena. Eu gostaria de convidar você, antes de entrar diretamente no conteúdo, que você curtisse aqui, tem algum botão em algum lugar para você curtir o canal. Se você está vendo dentro da comunidade Altitude, não tem problema, você já está com a gente, está no grupo Os Alpinistas e recebe as minhas mentorias. Mas se você está vendo no YouTube, deixa uma curtida, inscreva-se no canal para que você não perca os próximos conteúdos. Eu vou falar sobre as bênçãos ocultas por trás da gratidão, vou falar também sobre lições sobre gratidão. Obviamente, eu vou me fundamentar aqui numa narrativa bíblica, como quem já me acompanha sabe, eu fundamento todo esse projeto, todas as minhas aulas em cima de princípios cristãos, é a minha base, meu fundamento. Mas os princípios que você vai aprender hoje podem ser aplicados, você pode aprender esses princípios, mesmo se você não é cristão, não segue nenhuma religião, enfim, você também é bem-vindo para aprender o conteúdo poderoso dessa aula. E nós vamos diretamente, nós estamos na aula 23, as incríveis bênçãos ocultas na gratidão, as bênçãos ocultas na gratidão, falo ocultas porque são bênçãos que normalmente as pessoas não se atentam e hoje eu vou revelar algumas delas. E o texto base, ele vai estar lá em Lucas, no Evangelho do Médico Lucas, 17, versículo 11 a 19, eu já deixei aqui buscado na Bíblia online e eu vou entrar direto no conteúdo e eu vou ler para vocês. Então vamos lá. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. E um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Esse texto, o famoso texto da cura dos dez leprosos, é um texto muito famoso, apesar de ele ser unicamente narrado no Evangelho de Lucas. Ele traz muitas lições, não só explícitas no texto, mas também escondidas nas entrelinhas sobre o que significa honra, gratidão, percepção espiritual sobre o poder da gratidão, o que a gratidão pode causar, quais são as bênçãos que um coração grato pode receber, mas também ela traz a questão do problema, problemática da ingratidão, o que a ingratidão pode atrair na vida de uma pessoa, o que um coração ingrato pode colher durante a nossa efêmera existência nessa terra. E é muito importante, antes de a gente dar o contexto desse texto aqui, é que esse texto que você está vendo aqui não é uma parábola, que normalmente nós costumamos pensar, muita gente pensa que o texto narrado da cura dos dez leprosos é mais uma das parábolas, ou seja, uma história com um E, uma história com um E, uma ficção, uma fantasia, uma história criada para poder passar um ensinamento mais profundo, para que o povão, para que as pessoas entendessem o que era normal dos mestres, assim como Jesus, de usarem parábolas para passar grandes ensinamentos para o povo, mas isso não é uma parábola, é de fato algo que aconteceu, que teve lugar na história, no tempo e na história, aqui no ministério de Jesus. Essa é a primeira coisa que eu queria comentar com vocês. E o primeiro ponto que eu quero abordar, dentro do contexto, lembrando que eu não entrei ainda nas lições, eu quero só dar um ponto de contexto aqui, nós temos que entender, Jesus estava descendo para Jerusalém, Jesus estava ao norte, descendo para Jerusalém, haviam dois caminhos, um mais longo e um mais curto, não quero entrar nesse detalhe, mas ele passou, aparece que ele passou ali entre a Samaria e a Galiléia, na Divisa, em alguma parte ali, ele entrou numa aldeia, provavelmente uma aldeia samaritana, da onde saíram dez leprosos. E nós precisamos entender o que é um leproso no primeiro século, na Palestina, como vivia um leproso na cultura judaica, como era a vida de um leproso. Na verdade, a lepra era uma doença, deixa eu anotar aqui, deixa eu voltar aqui para a minha anotação. O leproso era uma pessoa excluída do convívio social, excluída da sociedade. O leproso, na verdade, era uma pessoa que não sofria só com a sua dor física, não sofria só com a podridão da sua pele, da sua carne, a ponto de membros do seu corpo apodrecerem e caírem. Uma doença que atacava os nervos, a pele, membros humanos, você pode digitar no Google lepra, leproso, que é o que muitos consideram atualmente a doença da ranceníase. Mas na época, na Bíblia, nós temos como lepra. E a lepra era transmitida, era uma doença transmitida via respiratória. Então, uma tosse, uma fala, uma conversa, um beijo, um abraço, poderia transmitir, era contagioso. E por isso, desde a lei, na lei mosaica, já havia uma série de restrições, porque o leproso era considerado alguém impuro, alguém que não tinha permissão para conviver normalmente na sociedade. Já já a gente vai ver a base bíblica. Então, a gente pode perceber que o leproso não sofria só da sua condição física, mas ele sofria também de uma dor social, de uma dor psicológica. Imagina só o trauma, imagina só você ser privado de noivar, de casar, de fazer negócios. Imagina só se você adquiriu a doença, por exemplo, depois de já estar casado, ter filhos, você ser apartado da sua família e morar fora dos limites da cidade. Imagina o quanto de angústia, de tristeza, de solidão você deixar o lugar que você habita para você habitar, então, um lugar fétido, um lugar apodrecido, com cheiro ruim. Muitos leprosos passavam dificuldades também de alimentação, de água. Uma coisa interessante é que existia essa regra, então, em que eles não podiam se aproximar cerca de cem passos de uma pessoa saudável, o que dá mais ou menos, alguns falam em trinta metros. Por isso que você percebe que quando Jesus se aproxima dessa aldeia, eles têm que gritar a Jesus, gritar de longe, eles clamaram por misericórdia ao longe, porque eles não poderiam chegar perto de Jesus sendo alguém puro, alguém um judeu puro, saudável, enfim, e eles eram considerados impuros. Muito interessante que a lepra também era associada ao pecado, era associada à maldição também, de forma que o leproso era uma pessoa muito estigmatizada, estigmatizada, ou seja, era uma pessoa marcada pela sociedade, era uma pessoa que carregava marcas profundas, era uma pessoa que já era tagueada como uma pessoa maldita, uma pessoa pecadora, uma pessoa que ninguém deveria se aproximar. Se nós formos olhar Levítico 13, 46, olha só que interessante, eu já procurei aqui em uma das minhas bíblias, eu tenho algumas janelas abertas aqui para a gente não perder muito tempo, em Levítico 13, 46, a bíblia vai dizer todos os dias em que a praga houver nele, ou seja, aqui está falando da lepra, de toda doença de pele, será imundo, será considerado imundo, imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial, então provavelmente aqui os dez leprosos estavam vivendo nessa aldeia apartada dos limites da cidade, muitos dizem até que por Samaria já ser considerado uma terra de gente impura, de pagãos, de gente misturada, essa se fazia muito aldeias de leprosos, muitas pessoas leprosos iam morar lá até para poder se juntar a outros leprosos, agora você perceba comigo que vida, vou até escrever aqui, miserável, eles tinham, que além do sofrimento físico, tinha toda essa ruptura social, essa ruptura religiosa, porque eles também eram cerimonialmente impuros, não poderiam participar da vida religiosa de Israel, só que em determinado momento eles ouviram falar desse curandeiro, desse mestre chamado Jesus, de alguém que estava curando pessoas por onde passavam, então começou a brotar uma fé no coração deles, começou a brotar no coração deles, um interesse por pelo menos buscar a atenção de Jesus, eles souberam que Jesus estava pela região, estava passando por ali, e eles então se movimentaram, e até aqui fica uma dica, muita gente me pergunta, Ramon, como eu sei que eu tenho fé, como eu sei que eu creio em Deus, como eu sei que eu tenho fé em Cristo, na obra de Cristo, a fé, essa é uma das respostas, ela gera movimento, você não consegue ficar parado, a fé que você, as vezes que a gente olha como algo tão abstrato, como algo que eu não entendo, como algo que é não palpável, uma fé forte, ela costuma, ela vai necessariamente te movimentar, ela vai guiar as suas ações, você consegue provar que uma pessoa tem fé pelas atitudes que ela tem no mundo real, não é só algo abstrato, que fica lá no mundo das ideias, não, a fé gera movimento, e de longe, de longe, eles gritaram, aí eu quero abrir com vocês, vamos voltar no texto, deixa eu voltar no texto aqui, de longe, eles vão gritar, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nós, e por que que eles gritaram ao longe, a Bíblia aqui vai falar que eles ficaram de longe, justamente por causa do distanciamento, hoje em época de pandemia, nós conseguimos entender o que é o distanciamento social, mas imagina que naquela época o leproso tinha esse distanciamento permanente, enquanto ele era considerado alguém impuro, enquanto ele estivesse com a doença, e aí Jesus dá uma instrução que para nós parece estranha, mas muito comum para a época, vão e apresentem-se aos sacerdotes, e aconteceu que indo eles foram purificados, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Gente, conforme Levítico 14, eu estou anotando todas as referências para depois, se você quiser fazer um estudo mais aprofundado, tinha instruções claras a respeito de quem tinha lepra, e achou que a lepra tinha saído do corpo, ou a pessoa, de repente, a pessoa já está curada, ou foi uma doença na pele que já passou, então, tinha instruções claras de ela ir até o sacerdote, porque quando se ia ao sacerdote, era quando se fazia, se abriu um inquérito, se abriu uma investigação para ver o que tinha acontecido, de que forma aconteceu, se foi algum curandeiro, se foi através de uma oração, o que tinha acontecido em torno daquela situação, para que aí o sacerdote pudesse investigar a pessoa, e aí ela pudesse ser considerada pura, e pudesse retornar ao convívio da sociedade, então, por isso que Jesus manda os dez leprosos descerem a Jerusalém, irem ao templo, e irem até o sacerdote, para que eles pudessem ser investigados, porque Jesus sabia que eles seriam curados, e isso acontece de fato, eles são curados a caminho de Jerusalém, para que eles pudessem, então, de repente, receberam o carimbo de que agora eles são puros, e ao mesmo tempo, muitos creem que Jesus estava dando um sinal de que um milagre, um sinal messiânico, estava ali, visível agora, numa cura de lepra, por quê? Porque a lepra, essa tradicional que a gente vê na Bíblia, ela não tinha cura, então, para que a pessoa fosse curada desse tipo de lepra, ela realmente tinha que ter passado por um processo de milagre, teria que ser algo sobrenatural, só alguém com o poder de Jesus, para poder fazer, de um messias, para fazer um milagre como esse, a ponto de vencer uma doença como essa. O que acontece é que eles vão até Jerusalém, eles obedecem, então, a ordenança de Cristo, e um deles acaba se tocando que tinha sido curado. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus. Isso não quer dizer que os outros dez, que os outros nove não sentiram, não sabiam que tinham sido curados, mas é que o narrador está dizendo que ele tinha se tocado de que era uma cura especial, de que o que havia acontecido com eles não era uma mera mágica, não era uma cura normal, não era um procedimento sem um significado maior, não. Isso estava apontando de que a cura recebida vinha de alguém muito maior do que se pensava ser, e isso foi, talvez, o insight que esse leproso, esse único leproso teve. Eu fui curado, mas eu preciso retornar agora a quem me curou, eu preciso saber mais, eu preciso agradecer, eu preciso honrar a Deus, eu preciso me lançar aos pés desse, que é o Messias, talvez seja o Messias que a nossa nação tanto espera, ou que a nação de Israel, na verdade, que Jerusalém tanto espera, porque se tratava de um samaritano. Então, é isso que muitas vezes se pensa sobre esse texto. E a primeira lição que eu quero passar para você hoje, que eu quero ressaltar nesse texto, é o seguinte. Primeira lição, a gratidão precisa, precisa ser expressada. A gratidão é um sentimento que precisa ser materializado, que precisa se transformar em ações de graças. quando a gente volta aqui no texto, a gente percebe que um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Imagina a alegria de alguém que talvez por anos tenha sofrido de uma exclusão social, familiar, religiosa, e agora pode voltar ao convívio da sociedade, pode ser purificado reconhecidamente pelo sacerdote, pelo templo. ele volta e ele se prostra com o rosto em terra e agradece a Jesus. Eu vou parar aqui. Muitas vezes nós sentimos gratidão. Dentro do nosso coração nós temos gratidão. Mas conforme a gente vai ver logo adiante, só sentir gratidão não parece ser suficiente. Não parece que você extrai os benefícios da gratidão se você só sentir gratidão e se você não transformar a gratidão em ações, em ações de graça, em ações de gratidão, em ações de honra na vida das pessoas. É muito interessante que tudo isso que está se desenhando nesse texto, ele vai mostrando, ele vai indicando que esse leproso de coração grato, ele passou a entender, ele estava entendendo mais do que os outros nove acerca de quem Jesus era. Ele estava talvez entendendo, tendo uma revelação de que Jesus não era apenas um curandeiro, que Jesus apenas não era um mestre como os demais fariseus, mas Jesus era o Messias, era alguém, o filho de Deus, era alguém enviado por Deus, quem sabe um profeta, mas quem sabe o próprio filho de Deus, o Messias, para vir libertar e trazer uma nova época, uma nova era para a nação. Então, ele volta dando glória a Deus, talvez não somente pela cura, esse detalhe é muito interessante, porque quando ele chega, ele se lança aos pés de Jesus e toda vez que você na Bíblia se vê alguém se lançando aos pés, isso de alguém, isso é um sinal de adoração, é um sinal dizendo que há algum tipo de divindade ali, é um sinal de respeito muito grande que passa a reverência, passa o respeito e passa a ser uma adoração, tanto é que quando Pedro, eu acho que foi Pedro, alguns apóstolos, alguém se ajoelhou diante de Pedro e alguns apóstolos, a pessoa, não, não, não precisa se ajoelhar, você não deve adorar a mim, não é a mim que você deve a adoração, até mesmo o anjo passou por isso, então quando a gente vê que a pessoa se lança aos pés de Jesus, é porque havia ali então um entendimento de quem Jesus era, mas o que eu quero ressaltar para vocês aqui é que a gratidão que não é expressada não é suficiente, não é suficiente, ela não parece ser suficiente para Jesus, como nós vemos logo a seguir, Jesus perguntando onde estão os outros, por que os outros não estão aqui? Isso quer dizer que na entrelinha está dizendo era para eles estarem aqui, os dez foram curados, por que só um veio? Por que os nove não vieram? Por isso que tanto no que se refere a pessoas quanto a Deus, você tem que aprender a expressar, não deixar para outro dia, não deixar para amanhã, eu quero dar um exemplo para você, eu quero mostrar um post que nessa semana eu fiquei impactado, eu vou entrar no meu Instagram porque eu quero mostrar esse post para você, nem todo mundo sabe, eu tenho um primo que é famoso, o cantor Leandro Borges, e nessa semana minha mãe está de aniversário, está aqui ele, vocês estão vendo na tela, e eu quero ler para vocês o post que ele fez a minha mãe. Olha só, como a gente deve aprender a expressar gratidão às pessoas enquanto a gente pode. Hoje é o dia de celebrar o aniversário de uma das pessoas mais importantes da minha vida, minha tia, pastora Vanilda Tesman, ela foi a primeira missionária da nossa família, foi ela que apresentou Jesus para os meus pais, foi uma grande incentivadora no meu ministério desde a minha infância, acreditando, orando e ajudando em tudo, fazia compra no mercado e levava para a nossa família num período que meus pais estavam desempregados. No meu aniversário de sete anos me deu de presente o famoso Disque Man, onde eu ouvia os primeiros CDs e playbacks que me influenciaram musicalmente, e fez tantas outras coisas que não caberiam nessa legenda. Minha tia, seu nome poderia ser abençoadora, e é isso que desejo de todo o meu coração nesse dia, que a bênção do Senhor permaneça transbordante sobre a sua vida, te amo profundamente, parabéns, aproveita muito o seu dia. Essa mensagem muito tocou o meu coração, mas muito mesmo, impactou muito a nossa família. Ele não precisava ter feito isso. No coração dele, ele poderia ser grato lá dentro do coração dele. Outras pessoas da nossa família receberam muito mais ajuda do que o Leandro. Foram ajudadas pelo Leandro. Mas o Leandro foi o que decidiu escrever esse post. Foi o que decidiu materializar, foi o que decidiu tornar palpável a sua gratidão. E isso faz toda a sua diferença. Toda a diferença. Se ele não tivesse feito isso, ele não só teria privado o relacionamento dele com a sua tia, que no caso é a minha mãe, de crescer, de se aprofundar, de se tornar mais forte, como ele também deixaria de ter inspirado outras milhares de pessoas que seguem ele a se tornarem mais e mais gratas. Porque a gratidão é uma onda. Quando você é grato a alguém, essa pessoa é mais ou menos como uma reciprocidade. Ela vai passar a ser grata a outra pessoa. É como uma corrente. A sua gratidão influencia outras pessoas. Agora, deixa eu contar um detalhe para você. Vou até puxar a câmera aqui. Isso me lembra da história que o Paulo Baruch, o cantor Paulo Baruch, contou numa das conferências que eu estava aqui numa cidade vizinha. Ele contou que certa vez um pastor comprou um CD dele. Ele é um cantor, tem CDs gravados. E um pastor comprou um CD dele e segunda-feira ele recebeu a ligação desse pastor, um pastor de Curitiba. Vou tentar lembrar da história nos detalhes. E aí o pastor atendeu o pastor como vai e tal. O que foi, pastor? E o pastor começou a agradecer a ele. Obrigado por Deus te usar, por você se deixar ser usado por Deus. Obrigado por esse CD gravado. Obrigado por tanta dedicação. Obrigado, obrigado. E aí ele foi tecendo palavras de gratidão e honra para o Paulo Baruch. e o Paulo Baruch começou a se sentir constrangido. Pastor, não precisava ter feito isso, pastor. Nossa, que honra. Eu nunca recebi uma ligação dessa de alguém querendo agradecer pelas músicas que eu gravei e tudo mais. E aí o pastor veio com uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou o seguinte, Paulo, eu aprendi que flores se dão em vida. que não se deve esperar uma pessoa falecer, uma pessoa morrer para que aí a gente vá lá no cemitério, no funeral e entregue flores. Quando a pessoa está viva, nós temos que aproveitar todas as chances e entregar as flores em vida. Então, essa lição nunca mais saiu da minha mente porque de fato essa é a cultura, essa é a nossa tradição, é isso que a nossa sociedade pratica. Quando a pessoa morre, ninguém, poucas pessoas deram um valor para aquela vida, poucas pessoas deram um valor para aquela pessoa enquanto ela estava viva. Talvez não tinha contato, não havia um relacionamento, pessoas menosprezaram umas às outras, mas no momento que há uma morte, aí sim as pessoas vão ao cemitério entregar flores ou mandam aquele ou buquê de, buquê não, tem aquele, eu acho que é rosário que se fala, manda a flor, manda todas aquelas decorações lindas com mensagens e tudo mais. mas na verdade muito se perdeu em não ter dado essas flores em vida. Pouca gente sabe, mas a história da Blueberry, ela começou por causa de um jovem inglês chamado David Erasmus. Para quem não sabe, eu tenho uma agência de publicidade, a Blueberry, junto com meus sócios, o Tiago e o Silvio, e eu comecei essa agência sozinho, depois eu chamei o Silvio para ser sócio e hoje essa agência é um sucesso. Dez anos que a gente está aí no mercado, colhendo, prosperando, crescendo, só que pouca gente sabe que foi o David Erasmus que plantou essa sementinha no coração, foi o David que pegou o avião e veio aqui no Brasil passar uma tarde com a gente, explicando como que a gente deveria montar uma agência e tudo mais e foi recentemente que Deus incomodou o meu coração a respeito desse jovem e eu então entrei em contato com ele, consegui o contato pelo Skype e mandei uma mensagem para ele e falei David, faz tempo que a gente não se vê, eu sinto que eu não fui totalmente grato a você, mas eu queria que você desse um valor, um valor que vai vir no seu coração para que eu pudesse mandar para você como um sinal de gratidão, não é um pagamento, mas é um sinal de gratidão pelo que você fez na minha vida, pela semente que você plantou porque hoje eu tenho um negócio de sucesso e muito do sucesso que eu tenho hoje se deve ao que você fez pela minha vida e aí ele até não cara, que isso, não se preocupe e tal e ele não disse valor nenhum, mesmo assim eu acabei mandando um valor porque eu aprendi que flores se dão em vida, eu gostaria que você escrevesse essa frase flores se dão em vida lembra dos seus parentes dos seus amigos dos seus pastores do padre eu não sei qual é o seu nome que você dá ao seu líder religioso bispo, padre, pastor seu professor na faculdade na escola na academia eu não sei as pessoas que você precisa agradecer eu não sei quais são as pessoas que você precisa entregar materializar gratidão transformar o que você sente em ação de graça em prol dessas pessoas mas não deixe para amanhã não fique para si porque flores se dão em vida a segunda lição que eu quero deixar para vocês é que para o cristão para um sábio para alguém que quer viver por princípios a gratidão não é um ato ela deve ser deve ser um estilo de vida talvez você esteja falando ok Ramon eu só devo só devo ter ser grato ser grato a Deus ser grato às pessoas pelas coisas que eu recebo pelas coisas que eu tenho mas Ramon eu não recebi uma cura tão grande Ramon eu não recebi um milagre tão grande na minha vida como os dez leprosos Ramon nunca ninguém me faz nada nunca ninguém me abençoou tanto nunca ninguém me deu nada eu nunca recebi nada de ninguém como é que eu vou ser grato como é que eu posso ser grato gente a gratidão é algo que deve ser inerente a você deve ser fazer parte da sua essência do seu estilo de vida e talvez você não esteja recebendo talvez não com certeza você não recebe muitas bênçãos por não ser grato a gratidão é o que vai estartar muitas coisas na sua vida quando você entender a gratidão como um estilo de vida você vai ver que a gratidão a ação de graça aquilo que você faz com coração de honra pelas pessoas e por Deus você vai ver o quanto que isso vai destravar na sua vida o quanto a sua vida vai ser abençoada note que em Mateus deixa eu abrir a Bíblia em Mateus 15 e 36 está aqui a Bíblia vai narrar a segunda em Mateus 15 e 36 a Bíblia vai narrar aqui a segunda multiplicação dos pães e peixes e olha só a oração que Jesus faz tá bom olha só perceba que a nossa gratidão ela pode encurtar a nossa oração encurtar o tempo de recebimento de uma bênção que nós estamos pedindo sim porque tem muita gente que quando vai orar quando vai dobrar o joelho para orar ou rezar enfim só fica pedindo 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 e não tem vida de gratidão palavras de gratidão Jesus pegou no meio daquela deserto com as pessoas famintas ele pega o que ele tem na mão o pão e tomando os sete pães e os peixes e dando graças partiu e Deus aos seus discípulos e os discípulos a multidão perceba que ele deu graças a bíblia não está narrando aqui que Jesus orou que Jesus foi dobrar o joelho que Jesus ficou clamando por horas e horas que Jesus marcou uma vigília nada a bíblia diz que ele agradeceu pelo que ele tinha ele deu graças pelo que ele tinha isso me ensina muito a agradecer a ter a gratidão como um estilo de vida não é só quando eu tenho muito não é só quando eu tenho tudo que eu quero não é só quando eu recebi tudo que eu pedi não mas eu tenho que agradecer pelo que eu tenho e aliás nós como cristãos já recebemos o melhor que nós poderíamos receber que foi Cristo enviado a nós Cristo morrendo em nosso lugar e nos dando um destino e nos dando um futuro então é muito interessante que você entenda que se você não é grato pelo que tem pode não receber o que não tem se você não é grato por aquilo que você tem como que você deseja receber mais se você não é grato pelas suas não só por aquilo que você tem o pouco que você tem mas por aquilo também que você não tem como é que o seu coração está preparado para receber aquilo que você não tem então desse modo você tem que aprender a ser grato a Deus em todas as situações eu me lembro que há um tempo atrás a nossa igreja passou por um processo de construção de três anos para cá de construção de reforma nós passamos várias fases ruins em termos financeiros na igreja de muita escassez quando a gente estava ampliando construindo o templo logo depois a gente precisava da sonorização a gente precisava de mobília precisava de salas e a cada momento sempre vinha a escassez e eu me lembro nos últimos três anos de meio que costume na minha oração fazer a seguinte usar a seguinte frase senhor obrigado porque nós não temos obrigado porque nós não temos condições obrigado porque nos falta obrigado porque nós precisamos nós temos essa necessidade mas obrigado porque nós não temos porque porque eu quero aprender a ser alguém que não vive atrás de milagre que vive de bênção em bênção que vive feliz que vive satisfeito que vive agradecido apenas em época de abundância apenas em época em que a minha conta bancária está cheia que a conta bancária dos meus negócios estão cheios não eu quero ser alguém grato eu quero ser alguém que vive como um estilo de vida um estilo de vida honrado diante de deus é ser grato de fato em todas em todas as situações então você vai ter que começar a se acostumar a orar frases assim obrigado senhor obrigado senhor por não ter não ter marido por ainda não ter um namorado não ter um noivo eu sou solteiro obrigado senhor por eu ser solteiro obrigado tem muito solteiro que está insatisfeito que quer casar que quer uma namorada e não acha e fica reclamando e fica murmurando obrigado senhor por estar desempregado não que você vai se satisfazer nessa situação mas pode ser um tempo necessário para deus realinhar algumas coisas na sua vida obrigado senhor porque eu não tenho obrigado por não ter não ter um carro ou não tenho casa própria obrigado senhor obrigado porque eu nasci em Criciúma e não em Nova York eu nasci no Brasil e não nos Estados Unidos e não na Suíça obrigado por eu ter essa camisa e não ter aquela camisa obrigado pelo que eu tenho obrigado pelo que eu não tenho e obrigado pelo que o senhor ainda vai me dar isso tudo me lembra a história do pastor luterano Martin Rinkart o pastor Martin Rinkart ele é um pastor luterano alemão do século 16 ali pós reforma protestante e ele se tornou pastor ele pastoreou em uma das piores épocas da história da humanidade durante a guerra dos 30 anos que assolou a Europa uma guerra político religiosa que assolou a Europa no final do século início do século 17 na verdade final do século 16 início do 17 enfim durou 30 anos mais ou menos essa essa guerra e o esse pastor esteve aí no centro dessa guerra com uma igreja pastoreando e a história biografia dele narra que ele teve que fazer o velório de vários dos membros de sua igreja eram mortes quase que diárias por causa da guerra ele teve que enterrar cerca de 4 mil corpos ajudar no enterro não era só no funeral mas ele tinha que ajudar no enterro de 4 mil mortos mais ou menos o total aí de pessoas que ele teve que ajudar a enterrar inclusive a sua própria esposa tá bom logo depois no meio veio também no meio da guerra dos 30 anos a peste a peste negra e aí a peste negra realmente levou as condições a níveis jamais imaginados causando uma fome uma miséria em que a própria biografia dele depois você pode procurar na internet vai contar que cerca de 30 40 pessoas era comum grupos de pessoas brigarem quando passava um gato ou um cachorro pela cidade eles brigarem entre si a ponto de saber de decidir quem ia comer aquele gato porque o pessoal estava morrendo de fome a casa dele a igreja dele ela foi cercada por pessoas por doentes por pessoas machucadas ele viveu um verdadeiro inferno o pastor Martin ele pastoreou parece que ele pastoreou dentro do inferno essa foi a época que ele viveu e quando você pode pensar que esse pastor passou a murmurar passou a reclamar passou a duvidar da sua fé ele então escreveu a música demos graças ao nosso senhor eu quero copiar eu estou copiando e colando aqui porque eu quero ler essa canção com você olha só a música que ele compôs durante o seu pastoreio dai graças ao senhor louvai seu nome santo a Deus o criador erguei o vosso canto porque jamais cessou de nos abençoar e nunca abandonou seus filhos no pesar o eterno e santo Deus de espírito clemente conceda aos seus filhos os filhos seus um coração contente que em graça paz e amor nos queira conservar em luta angústia e dor nos venha confortar louvor e adoração ao trino Deus rendamos de nosso coração um templo seu façamos eterno é seu poder potente a sua mão ele é e há de ser o nosso galardão gente eu não sei você mas quando eu leio essa canção a letra dessa canção eu me sinto muito pequeno eu me sinto com um coração muito pequeno e muito ingrato eu estou muito distante de ser uma pessoa como esse pastor Martin eu estou muito longe de ser um cristão como esse pastor como a biografia desse pastor nos traz a riqueza que é ser um pastor de honra um pastor grato um pastor como aquele samaritano leproso de coração tão grato tão grande a ponto de marcar o seu nome na história eu não tenho a mínima chance de me comparar a um grande herói na fé como o pastor Martin Rinkert depois você procura sobre ele e isso me ensina que louvar adorar agradecer ser grato às pessoas ter um coração de honra não se resume a atos mas é um estilo de vida depois que você assistir essa aula não é que você vai agora agradecer uma ou duas pessoas viva em gratidão aprenda a viver em gratidão a Deus e as pessoas que o cercam viva aprenda a viver com o coração grato independente das circunstâncias eu lembro que na pandemia houve muita reclamação muita murmuração onde está Deus onde fica Deus nessa história essa pandemia foi Deus que enviou pessoas que começaram a murmurar contra Deus a duvidar da sua própria fé e quando nós vemos exemplos assim nós enxergamos o quanto estamos longe de uma fé sólida de uma fé fruto de um coração grato e uma mente elevada que Deus nos abençoe vamos para a próxima lição a lição 3 que eu quero abordar é a gratidão pode vir de onde você não espera e você pode ser essa pessoa a demonstrar uma gratidão inesperada inesperada uma parte interessante do relato é que a Bíblia deixa claro que esse era samaritano o narrador o narrador da história vai deixar claro que a única pessoa que foi grata o único leproso que foi grato era samaritano e nós precisamos saber o que era ser samaritano naquela época a rixa que havia entre judeus e samaritanos lembre que os samaritanos o povo de israel se dividiu em dois a nação de israel se dividiu em duas partes isso mais ou menos se eu não me engano 500 século sexto ou quinto ou quarto antes de cristo por ali se dividiu em dois o reino do norte e o reino do sul o reino do norte ele caiu primeiro ele foi invadido e ali foram se instalaram alguns povos pagãos e se misturaram então com o povo de israel ou com o reino do norte e daí surgiram então os samaritanos então você imagina que os judeus no sul eram considerados o povo puro e os samaritanos o povo impuro um povo pagão então esses dois povos aqui muito embora eles tenham a mesma origem eles não se davam porque o judeu se considerava superior aos samaritanos eles consideravam os samaritanos como cachorros é assim mesmo eles não tratavam os samaritanos como gente eram um povo uma raça inferior eram como se fossem cachorros e eles menosprezavam eram considerados impuros até por conta disso que havia muito clara essa divisão até religiosa os samaritanos desenvolveram toda a sua religião construir um templo além de deus do deus conhecido o deus israel também adoraram outros deuses se misturaram com práticas pagãs e tudo mais e é muito interessante que o texto o narrador vai dizer que o cara que da onde não se esperava vir gratidão que era o cara para receber a cura e ó e sair correndo veio gratidão exatamente dessa pessoa de quem talvez jesus ou de quem nenhum discípulo de cristo poderia esperar que viesse gratidão muitas vezes na sua vida a gratidão ela vem de lugares de pessoas que você não espera não sei se já aconteceu com você em alguma situação de que você fez algo para alguém nem lembra mais e de repente essa pessoa vem te dar um presente e vem te agradecer Ramon cara eu quero te agradecer você não conhece não me conhece ou não lembra de mim mas há muito tempo atrás e tudo mais assim como com o David Erasmus esse jovem que 10 anos depois eu fui entrar em contato com ele na verdade 7, 8 anos depois porque isso já faz uns 2 anos atrás eu entrei em contato com ele talvez ele nem esperava esse ato de gratidão da minha parte mas eu agi como samaritano eu expressei a minha gratidão e assim também já deve ter contido na sua vida de pessoas que você não esperava te presentearem te darem um abraço te mandarem um feliz aniversário ou de repente enfim encontraram você acabaram te honrando de alguma forma e isso nos prova que a gratidão ela pode ser esse gatilho essa trava essa na verdade essa destrava que pode apontar novos caminhos nos novos relacionamentos que podem dizer que há um caminho por ali eu já fiz parcerias comerciais eu já fiz amizades eu já me aproximei de pessoas simplesmente por atos de gratidão por pessoas que chegaram até mim com gratidão com coração grato me honraram e que o meu coração se amoleceu em direção a essa pessoa e eu falei olha vamos nos encontrar mais vezes e tal e daí surgiram amizades surgiram negócios enfim por outro lado também acontece muitas vezes você deposita a esperança da sua gratidão você espera a gratidão de certas pessoas que elas nunca te agradecem você espera que aquela pessoa seja recíproca num bom ato que você fez a ela e ela não é e isso acaba nos surpreendendo muitas vezes da onde você espera gratidão vem ingratidão vem indiferença e da onde você não espera gratidão vem gratidão e agora eu aprendi a ser intencional a enxergar isso como sinal de Deus de que aonde as pessoas expressam gratidão a mim ali é um coração de honra ali onde eu posso depositar um pouco mais das minhas energias das minhas forças e abençoar ainda mais aquela vida então três coisas podem acontecer quando algo inesperado acontece quando você recebe uma ação de gratidão uma palavra de gratidão inesperada três coisas primeiro isso serve Deus usa para amolecer o seu coração para te sensibilizar dois te ensinar a ser grato com pessoas que você não seria ou seja muitas vezes Deus permite com que pessoas sejam gratas a você para que você também aprenda a ser grato com pessoas que você não estava enxergando pessoas que talvez estão do seu lado que você é indiferente que você menospreza que você quem sabe até trata como alguém inferior ou sem valor para você para sua vida profissional para sua vida espiritual é assim que muitos até erram quando super valorizam pessoas de cargos de nome porque acham que vão ser beneficiadas por isso e acabam menosprezando pessoas que estão ao seu redor pessoas dos bastidores pessoas que são de extremo valor e muitas vezes você acaba perdendo bons relacionamentos boas pessoas porque não valorizou quem está ao seu redor então você precisa também aprender a ser grato com quem você normalmente não seria e três quando você identifica gratidão inesperada isso também está apontando caminhos ou apontando novos relacionamentos nós vamos ver isso mais para frente mas eu queria que você guardasse esses três pontos Deus é intencional você tem que parar de ver a sua vida como uma sucessão de acasos como uma sucessão de acontecimentos por acaso não eu passo a enxergar minha vida quando eu acordei para esses princípios eu passei a estudar a Bíblia mais profundamente a enxergar que Deus é soberano ele está controlando toda a história ele intervém na história ele leva a história com suas mãos então eu tenho que perceber que se algo aconteceu de forma inesperada na minha vida para mim foi inesperado mas para Deus não de repente vem uma gratidão de onde eu não esperava isso pode indicar que ali tem algo para eu fazer uma obra para eu realizar com aquela vida um relacionamento que pode estartar um projeto que pode nascer aconteceu já muito disso até de ministérios que surgiram na igreja de pessoas que de tão honradas a gente investiu nessa pessoa e hoje essa pessoa é uma líder pessoas que foram honradas na minha agência que hoje são líderes que hoje eu levantei como meus braços direitos vamos dizer assim de pessoas que eu vi assim nossa eu não esperava que essa pessoa ia me honrar dessa forma então essa é uma pessoa diferenciada e isso até me ensina muito porque você consegue ver na tela que pessoas com coração gratos abrem oportunidades abrem caminhos sensibilizam corações por isso que nunca quando você for convidado a jantar na casa de alguém você a visita na casa de alguém nunca chega de mãos vazias não chega de mãos vazias não chega como se nada fosse nada se alguém te ofereceu algo se alguém te ofereceu um jantar de honra alguma coisa assim compra um presentinho uma lembrancinha pode ser simples mas mostre que você se importa quando você vai visitar alguma igreja mesmo que não seja a sua igreja não vá de mãos vazias né faça como é os cristãos da igreja primitiva chegavam aos pés dos apóstolos e depositavam suas ofertas não porque era dízimo não porque era obrigatório não porque era pedido pelos apóstolos mas porque eles tinham gratidão no coração eles estavam cheios do Espírito Santo e quem é cheio do Espírito Santo não consegue não expressar sua gratidão com práticas com ações e graças como eu já abordei aqui então fique sensível fique atento para as oportunidades que aparecem na sua vida para você ser grato expressar sua gratidão porque isso não é só uma expressão do seu sentimento mas pode ser que há uma obra de Deus escondida por trás dessa situação tá bom Deus é intencional não enxergue a sua vida como uma sucessão de acasos a quarta lição ela é muito séria eu vou anotar aqui a quarta lição é o seguinte olha o que eu aprendi a ingratidão é um pecado gravíssimo nós não costumamos enxergar a gratidão como um pecado grave nós não costumamos enxergar a gratidão e a indiferença como algo como um plantio ruim no mundo espiritual nós não conseguimos nós não costumamos olhar para a indiferença para a nossa apatia em relação ao que nós devemos fazer aos atos de honra de gratidão como algo sério e quando nós vamos para a bíblia e nós vemos o relato nós vemos uma pergunta retórica de Jesus perceba que Jesus faz uma pergunta para o leproso que chega até ele e ele pergunta não eram dez os que foram curados como você pode ver aqui onde estão os nove não se achou quem voltasse para dar glória a Deus a não ser esse estrangeiro quer dizer que entre os nove judeus os nove puros os nove superiores dentre eles não teve um que voltasse para dar glória a Deus para me agradecer para reconhecer o milagre a gratidão a honra teve que vir de um samaritano perceba que não há resposta do samaritano porque a pergunta foi retórica Jesus estava querendo na verdade mais ensinar algo do que perguntar algo Jesus conhecia muito bem a realidade espiritual da nação de Israel na Palestina do primeiro século como era uma nação decaída com a sua religiosidade hipócrita em alta com uma intensa desigualdade social entre ricos e pobres em que havia menosprezo dos necessitados das viúvas dos órfãos o menosprezo de quem mais precisava por parte dos ricos da elite religiosa da elite econômica e tudo isso também indica a ingratidão que residia no coração dos judeus daquela época Jesus parece ter vindo numa Israel em decadência numa Israel em crise moral ética religiosa e hoje não é diferente hoje não é diferente é engraçado que de 10 pessoas 90% foi ingrato será que essa é a porcentagem de hoje será que você é cercado por 90% de pessoas ingratas será que apenas 10% das pessoas que você conhece são pessoas gratas será que você engrossa a fila dos ingratos será que você engrossa a fila dos gratos será que você faz parte 90% ou dos 10% não sei muito interessante eu perceber que na minha família na minha família se eu for olhar hoje entre primos e tios e avós bisavós tanto por parte de pai quanto por parte de mãe passa aí de 100 talvez até 150 familiares a todos eles foram pregados foi pregado o evangelho a todos eles o evangelho foi pregado e eu percebo que há pessoas gratas e há pessoas não gratas na nossa família a Deus e a nós também que como você pôde ver no poço do Leandro a minha mãe o meu pai que foram os que primeiro se converteram a Cristo e passaram a pregar o evangelho há muitos familiares que são gratos e os honram até hoje mas há muitos que são ingratos e os desonram e há muitos também que são indiferentes que não estão nem aí que são apáticos que enfim receberam o evangelho foram ajudados até mesmo financeiramente até mesmo com emprego até mesmo com educação mas que não souberam ser gratos que não souberam ser honrados e é muito interessante perceber como a vida de um ingrato difere da vida de uma pessoa grata a pessoa grata se eu olhar para os meus familiares eles tem a vida muito mais abençoada tem uma família mais abençoada mais unida vivem com princípios tem mais paz tem mais alegria sabem valorizar as coisas certas os princípios certos vivem sob os princípios certos enquanto os ingratos os ingratos tem uma vida depressiva triste de vícios família despedaçada e aqui não existe um nome ou outro pode ser que algum familiar esteja me vendo ah de quem será que o Ramon está falando eu não estou falando de um ou outro estou falando de generalidades eu estou falando que você analisa você pode analisar fazer essa análise na sociedade inteira em qualquer família você vai ver pessoas trilhando um caminho e pessoas trilhando outro caminho em que a ingratidão vai levando certas pessoas a um abismo não só ao inferno no final da vida mas um abismo já nessa vida parece que a pessoa já está escorregando pelo caminho largo abismo abaixo achando que está bem achando que está vivendo o melhor que poderia viver e esse que é o problema porque a ingratidão não fica sem seu pagamento no mundo espiritual assim como Deus ama um coração grato Deus odeia a ingratidão Deus odeia a ingratidão assim como Deus ama a gratidão isso é um princípio do reino Deus odeia a ingratidão Deus odeia a indiferença eu vou provar para você na bíblia mas perceba que dos nove dos dez os nove que foram indiferentes que foram ingratos que não voltaram perceba que eles receberam apenas a cura física e a sua relação com Cristo parou ali enquanto que o leproso samaritano acabou recebendo uma benção a mais acabou recebendo uma palavra que os outros não receberam a benção dele foi superior isso porque na ingratidão com a ingratidão você pode até viver bem em algum tempo aqui na terra você pode até ser beneficiado em alguma situação você pode ser ingrato e achar que está por cima da carne seca e achar que não precisa seguir princípio nenhum mas uma hora a conta chega o Russell Champlin o teólogo Russell Champlin ele vai dizer que dez foram curados da lepra física mas nove permaneceram ingratos e que a ingratidão é pior do que a lepra física porque aqueles dez leprosos eles estavam todos na mesma condição ok todos receberam a cura só que agora nove deles após receberam a cura parece que seguiram a sua vida como se não tivessem encontrado Jesus seguiram a sua vida talvez com soberba no coração com indiferença com coração de desonra e isso é pior do que a lepra física que é a lepra na alma ela é no espírito ela é espiritual talvez eles estavam limpos agora no corpo mas sabe-se lá que vida eles levariam em frente sabe-se lá aonde vão passar a eternidade se a gratidão move bênçãos anota aí a ingratidão move problemas move castigos move frutos ruins colheita ruim perceba que quando o povo estava atravessando o deserto quando o povo sai do Egito atravessa o deserto a cada vez que eles murmuravam eles perdiam uma bênção ou eles eram castigados de alguma forma cada vez que acontecia um período de murmuração em que o povo murmurava contra Deus eram raras situações em que não eram relatados castigos Deus estava ensinando o povo não era um castigo porque Deus é mal porque Deus é alguém um velhinho impaciente que fica lá em cima dando cajadado na cabeça das pessoas não é isso Deus estava querendo ensinar o povo o princípio de ser grato por ter tirado eles do Egito e por ter prometido a terra porque eles estavam se caminhando para a terra prometida e que bastava a eles paciência bastava a eles ter a gratidão como estilo de vida que tudo isso ia passar então Deus estava querendo que o povo deles fosse salvo fosse sacerdote para as nações e se dirigisse a terra prometida mas o povo teimava em ficar desonrando a Deus murmurando e sonhando em voltar para o Egito sonhando com as frutas com os legumes as verduras com a vida boa entre aspas que eles tinham no Egito nós vamos ver isso em números deixa eu procurar aqui para você deixa eu fazer a busca aqui vou mostrar para você não adianta números não adianta eu não mostrar para você eu quero mostrar para você números 11 e 1 olha só o que acontece e aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor e ouvindo o Senhor a sua ira se acendeu é isso que acontece exatamente hoje claro que de forma diferente proporção diferente hoje nós estamos em outra época nós somos tratados de maneira as coisas funcionam de maneira diferente do que naquela época mas isso mostra que a murmuração a ingratidão ela também acende a ira do Senhor e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial ou seja você não pode dizer para mim que Deus se agrada da ingratidão e aonde estaríamos nós se a cada vez que nós murmurássemos um fogo entrasse e partisse a nossa casa ao meio será que teríamos casa hoje? com certeza não você precisa lembrar que cada palavra de murmuração que você deu esse ano que você disse esse ano que você proferiu durante a pandemia por exemplo foi um passo atrás que você deu na sua vida espiritual foi talvez uma bênção ao mínimo uma bênção que você perdeu ao mínimo você prejudicou o seu relacionamento com Deus cada palavra cada reclamação cada vez que você reclamou porque faltou recurso porque está desempregado porque a vida está difícil porque o meu marido é difícil porque a minha esposa é difícil porque o meu filho é difícil cada vez que você murmura porque a minha igreja não presta o meu pastor não presta a minha cidade é ruim porque eu nasci nessa família porque eu nasci nessa cidade cada palavra que você profere é um passo atrás que você dá na sua vida espiritual cada murmuração eu vou ter que escrever isso é um passo atrás cada murmuração é no mínimo no mínimo uma bênção perdida porque não há não há como contabilizar a quantidade de bênção que nós perdemos tendo uma vida de murmuração mas ao menos uma bênção você já perde que é você arranha o seu relacionamento com Deus essa é a primeira bênção e é uma bênção importante você não menosprezar você não tratar adequadamente o seu relacionamento com Deus lembre que os espias depois de os espias voltarem da terra de Canaã da terra prometida com o relato de que haviam gigantes na terra homens muito grandes e tudo mais o povo novamente murmura isso está em números 14 deixa eu fazer a procura eu quero ler com você gente é muito importante nós fazermos essas pausas aqui para ler o texto bíblico para que a gente entenda o que aconteceu peraí deixa eu voltar aqui e procurar aqui em cima só um minutinho vou copiar o texto e colar que é melhor deixa eu copiar e colar para mostrar a você perceba o que Deus falou para as pessoas que murmuraram nenhum dos homens que viram a minha glória e mesmo assim me puseram a prova já dez vezes nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais sim nenhum daqueles que me desprezaram haverá ou seja todos os que duvidaram todos os que foram ingratos todos os que murmuravam murmuraram contra Deus contra Moisés contra eles terem saído do Egito todos aqueles que menosprezaram a benção que estava por chegar nenhum deles viu a terra morreu toda essa geração no deserto quem entrou foi os filhos deles se você se interar da história bíblica você sabe que toda uma geração de murmuradores não entrou na terra prometida isso nos ensina muita coisa é assim que nós perdemos muitas bençãos na nossa vida quanto mais você é ingrato quanto mais você desonra Deus mais benção você perde quanto mais você é ingrato com as pessoas quanto mais você desonra as pessoas que te cercam mais você arranha mais você prejudica o relacionamento que você tem com elas e mais problemas você colherá qual foi a última vez que você deu um beijo na sua esposa um beijo no seu esposo que você deu um abraço no seu pastor um abraço na sua pastora um abraço no seu líder religioso seja lá quem seja um abraço no seu amigo um abraço em quem te presenteou qual foi a última vez que você disse muito obrigado conta comigo muito obrigado não precisava ter feito isso é uma honra ser teu amigo é uma honra ser teu pai é uma honra ser teu filho muito obrigado por ter feito isso pela minha vida pastor muito obrigado eu te agradeço qual foi a última vez muito obrigado meu Deus por toda a luta por toda a dificuldade muito obrigado que a minha família não é perfeita eu não quero cair no mesmo erro do povo de Israel porque é exatamente a mesma coisa que nós fazemos nós lemos o texto nós lemos a história da travessia do deserto e nós falamos nossa que povo tolo porque que esse povo fica murmurando mas se nós estivéssemos lá nós faríamos a mesma coisa por isso que nós temos que orar e buscar que Deus cure o nosso coração da lepra espiritual não da lepra física mas da lepra espiritual de uma vida de desonra de uma vida de indiferença espiritual de uma vida de apatia de uma vida de reclamação de murmuração você não tem ideia de quantas bênçãos perdeu por ser indiferente ou por ser ingrato a Deus e as pessoas que te cercam então essa é a lição de número 4 estamos no número 4 a ingratidão é um pecado gravíssimo e faz você perder muitas bênçãos e a lição 5 é da gratidão opa deixa eu anotar 5 aqui nascem relacionamentos profundos relacionamentos elevados e esses relacionamentos vão abrir portas esses relacionamentos vão cooperar com seu propósito esse relacionamento vão trazer oportunidades vão abrir projetos esses relacionamentos profundos vão ser vão trazer coisas que vão durar a vida inteira vão te trazer oportunidades vão te trazer lições vão te trazer preciosidades que durarão toda a sua vida perceba já já você vai entender tudo que eu estou falando perceba que vamos voltar aqui a última linha do texto no Lucas 17 11 na verdade 17 e 19 Jesus vai responder ele mesmo respondeu levante-se para o leproso que tinha vindo agradecer levante-se e vá a sua fé salvou você com certeza essa bênção é muito maior do que a cura física que eles tinham recebido é muito interessante que os nove leprosos os ingratos os indiferentes para falar pouco deles eles talvez viam Jesus apenas como um curandeiro apenas como uma solução para os problemas deles ou apenas como um solucionador na verdade da sua dor da sua enfermidade de forma que o nosso relacionamento com esse curandeiro vai ser até aqui até o momento da cura enquanto do outro lado nós sempre temos pessoas que querem mais que querem ir além que não querem apenas o benefício que não querem apenas o que a gente pode fazer por elas ou o que Deus pode fazer por elas porque isso não representa um pouco a nossa vida de fé se você olhar uma comunidade uma igreja nós outrora em outra época nós éramos também leprosos espirituais nós éramos perdidos no amassal de pecado e nós ouvimos falar de Cristo nós ouvimos falar de alguém que cura que salva que purifica que tem a vida eterna nas mãos que pode nos dar a vida eterna ele que é o caminho a verdade e a vida então nós decidimos nos aproximar da igreja nós passamos a ouvir falar de Cristo a ouvir falar cada vez mais e a fé vai brotando no nosso coração a fé começa a crescer no nosso coração nós passamos a acreditar opa tem algo diferente será que é verdade que eles estão falando será que a gente começa a ser atraído e a gente começa a desfrutar da vida em comunidade da bênção de ser igreja a gente começa a ser abençoado e pode até ser curado tem pessoas que vão para a igreja e tem o casamento corrigido a pessoa abandona um vício a pessoa faz novas amizades ela passa a ser abençoada mas no momento que ela recebe aquilo que ela queria no momento que ela enxerga que a vida dela foi solucionada em certos aspectos muitos nesse ponto abandonam a Cristo abandonam a igreja viram as costas porque eles provam que o que eles queriam era ir até ali eles queriam ir até onde o benefício que eles iam receber e muitos permanecem e muitos mostram e muitos acabam provando que a sua vida não é em torno de milagres a sua vida não é em torno de o que eles recebem de Deus mas é em torno de ter um relacionamento com Deus é isso que esse leproso grato nos ensina deixa eu olhar nos seus olhos um pouquinho e dizer que o que o leproso samaritano que foi curado me ensina é que ele voltou para falar com Cristo porque ele provou que não era só aquilo que ele queria não era só aquilo não era só a cura física que era a sede que ele tinha na alma ele queria se prostrar diante de Jesus ele queria adorar a Cristo ele queria reconhecer que havia algo mais e ele voltou para reconhecer isso e aí ele escuta de Jesus levante-se e vá a sua fé salvou você ou seja agora você encontrou o seu caminho você recebeu muito mais do que uma cura física você foi curado espiritualmente você recebeu uma purificação espiritual você deixou não só de ser um leproso físico mas um leproso espiritual e essa é a pergunta como você tem tratado a Deus como um curandeiro como o Deus da bênção como o Deus que pode resolver o seu casamento como o Deus que pode te abençoar como o Deus que pode te dar dinheiro como o Deus que pode te dar uma casa um carro saúde uma vida uma vida longa é isso que você enxerga Deus ou você sabe que tem algo a mais você sabe que ele é o Deus criador é isso que você pensa de Cristo como um profeta que morreu na cruz e que agora ele nos salvou e deu é isso que tinha para acontecer e agora eu posso viver a vida que eu quero não se você perceber a característica do ingrato é o desinteresse é a indiferença é a apatia talvez alguns daqueles é leprosos que não voltaram para agradecer talvez até no coração eles estavam felizes e talvez até tinha alguma alguma gratidão mas eles não atuaram eles não praticaram eles não voltaram a gratidão que eles tinham não foi suficiente para fazer eles se moverem a buscar algo a mais em Cristo e não é assim com o interesseiro quando ele consegue algo que você tem de você ele não quer mais saber de você tem pessoas que se aproximam de você e só ficam até onde eles podem ser beneficiados eu tenho uma super live que eu fiz uma aula que eu fiz umas 3 ou 4 semanas atrás 5 semanas atrás sobre o círculo de ouro dos relacionamentos depois você vai lá volta e assista essa aula se não tiver no ar você só consegue assistir ela na comunidade altitude onde eu falo de como identificar essas pessoas como identificar um ingrato como identificar um interesseiro rápido para que você não se frustre para que você não entre num relacionamento querendo um compromisso não um relacionamento só amoroso mas um relacionamento de amizade de parceria comercial um relacionamento também de irmandade na igreja de você às vezes estar esperando um compromisso da pessoa que ela não vai te dar e você acaba se frustrando quantas vezes você depositou confiança na vida de uma pessoa você depositou esperança na vida de uma pessoa e você não foi recompensado e a pessoa não retornou isso e você se frustrou então gente há bênçãos que só são acessadas mediante a gratidão então não se trata só de você saber lidar com pessoas ingratas se trata hoje de você não ser essa pessoa ingrata de você enxergar que na gratidão pode brotar da gratidão pode brotar coisas que você não imagina a gratidão é como aquela trava que você retira do seu relacionamento que você tem com as pessoas de forma a dizer para a pessoa a sua gratidão na verdade grita dizendo eu quero mais eu quero ir mais longe com você Deus tem algo a mais do que simplesmente aonde nós chegamos até aqui Deus tem uma comunhão mais profunda para nós não se trata só de parar onde a gente parou o interesseiro ele só vai até onde ele é beneficiado ele só chega a uma trava nos relacionamentos ele não consegue desenvolver relacionamento profundo porque ele é ingrato ele é interesseiro quando ele recebe aquilo que ele quer ele pula fora do barco mas não é assim que você deve cultivar relacionamentos na sua vida não foi isso que a gente aprendeu com Cristo e o leproso grato me provou que é possível eu desenvolver um relacionamento mais profundo com Cristo se eu reconhecer se eu tiver um coração de honra se eu tiver um coração grato se eu me lançar aos pés de Jesus dizendo Senhor eu não quero só uma bênção eu não quero só eu sei que salvação é gente ser salvo é a maior bênção que eu poderia receber mas há uma bênção maior ainda que a salvação que é o próprio Deus a salvação é até uma consequência sabe tem muita gente que quer Cristo para ser salvo eu quero Cristo eu tenho que querer Cristo por Cristo e a salvação vem no pacote eu quero ter um Deus verdadeiro eu quero caminhar no caminho da verdade eu quero estar com meu pai e aí eu vou ser salvo no caminho eu sou salvo eu sou salvo e aí eu vou desenvolver o meu relacionamento com ele você tem que aprender a colocar a gratidão a honra nos lugares devidos quantas vezes quantas pessoas você acabou desonrando na sua vida você foi ingrato você foi indiferente e quantas vezes eu posso confessar por mim mesmo quantas vezes eu fui interesseiro que eu cheguei só perto de alguém por algum interesse e no momento que eu consegui aquilo eu pulei fora mas eu parei de ser assim eu passei a demonstrar minhas primeiras minhas intenções logo de cara não as segundas intenções mas a primeira intenção fulano nós estamos desenvolvendo um relacionamento profissional beleza deixa claro não fica tentando forçar uma amizade e depois a pessoa passa a investir na sua vida e você não, não eu só queria isso mesmo não a gratidão te leva a bênçãos maiores quando você é grato você cultiva oportunidades você gera oportunidades você gera conexões você gera novas possibilidades de onde não existia deixa eu voltar aqui para os meus para minhas anotações anota aí que só são acessadas através através da gratidão Ramon será que isso tem respaldo bíblico? sim o samaritano provou isso ele acabou recebendo uma bênção superior porque ele não foi só interesseiro ele voltou porque ele queria mais ele quis expressar e derramar o seu coração diante de Jesus por isso que ele ouviu levante-se e vá sua fé salvou você ele recebeu algo superior ao que os outros receberam a gratidão te leva a novas bênçãos ela remove barreiras e limites ela grita eu quero ir mais longe com você você deve buscar relacionamentos profundos desenvolver relacionamentos profundos com as pessoas e a gratidão é um dos melhores caminhos e a honra é um dos melhores caminhos para você aprofundar relacionamentos a você ativar essa via de mão dupla de bênção entre você e a outra pessoa e o próximo Deus não quer eu não quero para mim relacionamentos superficiais é claro que vão passar pela minha vida pessoas que eu vou ter relacionamento superficial se eu vou na padaria comprar um pão eu não vou ter um relacionamento profundo com o atendente do caixa o atendente da padaria não é disso que eu estou falando eu estou falando de pessoas que Deus vai colocar na minha vida e que eu não quero deixar escapar por ingratidão de pessoas de honra que Deus vai colocar ao seu lado ao meu lado e que eu não vou deixar escapar porque eu fui interesseiro e aprenda a ler interesseiros rapidamente na sua vida para você como eu disse não se frustrar isso me lembra deixa eu contar a história uma vez eu escutei um testemunho do doutor Mike Murdock ele contou que o cunhado dele chegou até o escritório dele para pedir dinheiro emprestado não sei se você já passou por isso de alguém pedir dinheiro emprestado a você mas o cunhado chegou e sentou na mesa e falou preciso de dinheiro que você me empreste e tudo mais e o Mike Murdock sim sim eu empresto dinheiro a você desde que você abra suas finanças aqui para mim abra os números do que você gasta o que você está recebendo e gastando abra todo o seu fluxo financeiro que eu quero saber como você gasta o seu dinheiro aí o cunhado dele ficou queimado deu um pulo para trás disse não não capaz que eu vou mostrar a minha finança para você isso é uma informação privada e aí o Mike Murdock respondeu a minha finança também é privada saia da sala eu não vou emprestar um centavo por que que aconteceu isso Mike Murdock percebeu que era apenas interesse ele queria só o dinheiro emprestado ele não queria uma cura financeira ele não queria ser ensinado ele não queria que o Mike desse uma olhada nas finanças dele e pudesse apontar alguns caminhos e dizer você está errando aqui não adianta eu te emprestar esse dinheiro se você não corrigir isso pessoas ingratas só querem a sua bênção pessoas ingratas só querem o que você tem pessoas ingratas só querem o que você pode fazer por elas e se você é um ingrato escute o que eu estou dizendo você é essa pessoa que só é interesseira que não quer relacionamentos profundos você só quer sugar o que as pessoas tem mude de vida se esse é o seu caso mude de vida essa é a lição que eu quero deixar a lição 5 que eu deixo para você da gratidão nascem relacionamentos profundos até onde você quer ir comigo até onde você quer ir com o próximo até onde você quer ir com as pessoas que Deus coloca na sua vida até onde você quer ir com Deus você quer ir no nível superficial ou você quer mergulhar e você quer ter relacionamentos significativos e profundos pense bem porque a sua gratidão faz total diferença e eu concluo essa aula fazendo um pedido a você você viu a importância da gratidão a importância também de não ter um coração ingrato indiferente apático muito obviamente você deve saber que nós não esgotamos nem foi a minha pretensão esgotar o tema aqui possivelmente no futuro nós teremos mais aulas aprofundando alguns aspectos da gratidão mas já deu para perceber que mesmo arranhando a superfície do tema como esse tema é urgente é importante é sério é sério para Deus é sério para sua vida espiritual é sério para os seus relacionamentos portanto eu queria terminar com um pedido experimenta nas próximas semanas trocar cada palavra de murmuração que você iria proferir por uma palavra de gratidão procure rechear a sua oração com palavras de gratidão sinceras honestas a Deus agradecendo a ele pelo que você não tem agradecendo a ele pelo pouco que você tem agradecendo a ele pelo que você ainda não recebeu mas agradecendo procure também deixar com que saia da sua boca com que você flui transborde para a vida das pessoas ao seu redor palavras de gratidão de honra pegue o celular depois dessa aula deixe alguns áudios para algumas pessoas diga fulano muito obrigado passei aqui só para te agradecer eu lembrei daquele dia que você fez por mim estou aqui para te agradecer que Deus te abençoe conta comigo pronto precisa ser muito longo um áudio de 30 segundos de 40 segundos lembrei de você fulano muito obrigado muito obrigado por aquela conversa muito obrigado pela oração que você fez quero te agradecer de coração troque as palavras de memoração por ações de graça troque as palavras de memoração por ações de honra inclinada em direção às pessoas e perceba o que isso vai gerar na sua vida e perceba como isso vai mudar a sua vida o seu futuro o seu destino como a sua vida vai ser muito mais abençoada antes de me despedir eu quero agradecer você aproveitando a aula de hoje por você acompanhar agradecer você que segue o meu canal por favor eu peço eu sei que hoje eu não deveria pedir nada mas só agradecer compartilha manda o link desse vídeo dessa aula para alguém manda para algum parente manda para alguém que está precisando ouvir compartilha curta peça para as pessoas curtirem esse canal e assim a gente vai crescendo crescendo essa comunidade e uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam Ramon quando que vai abrir as inscrições para a comunidade Altitude essa comunidade onde eu dou mentoria onde eu dou as aulas é uma espécie do meu curso online sobre crescimento pessoal crescimento espiritual bom eu vou colocar aqui na tela um endereço se você quer saber se tem aulas se tem vagas disponíveis para Altitude então entra ali deixa eu só tirar o HTTP é só digitar ali no seu navegador bit.ly ly na verdade barrinha quero altitude é só você digitar isso no seu navegador apertar enter e você vai saber de repente vai cair ou na página de inscrição ou na página de lista de espera se tiver com vagas esgotadas vai estar um aviso lá mas aí você deixa o seu e-mail porque eu consigo te avisar quando as vagas estiverem estiverem vagas abertas novamente tá bom a comunidade essa ambiente virtual que eu criei para poder ministrar aulas exclusivas para eu poder colocar todas as gravações das aulas que a gente dá toda quinta-feira e também para poder mentorear a sua vida se você quer ser mentoreado por mim pelo Ramon Tesman e pela minha equipe faça parte então da comunidade de altitude é isso aí gente que Deus abençoe manda um beijão abração para a família e a gente se vê quinta-feira que vem